Mas ali, mas ali o ensaio da banda Garde também, o ensaio da banda Garde também O ensaio da nossa banda na segunda-feira, de nove da manhã às onze Não é só a gente estar lá no estúdio da gente, todo mundo lá na guitarra, no som, no microfone, no baixo Na bateria, na sanfona, no pandeiro e pronto não Mas o ensaio da banda Garde é como se você estivesse no Youtube, assistindo lá umas aulas de teclado Porque a banda Garde também tem teclado, ela tem as aulas de teclado Então as aulas de teclado não é só com o professor não, pessoalmente, cara a cara não Mas é pela internet também, você coloca lá no Youtube, principalmente na segunda-feira, de nove da manhã às onze E na sexta-feira, de sete da noite até às nove, coloca lá no Youtube, é o ensaio da banda Garde O ensaio da banda Garde é um sentido geral, pô É você ir lá no Youtube e colocar lá as aulas de teclado, de mouse, de baixo, de guitarra Você vai encontrar um bocado de professores lá explicando como afinar as notas, tudinho Então o que vocês entendem é que o que? O ensaio da banda Garde não é só a gente estar dentro do estúdio e ir lá Um na sua guitarra, outro no microfone, outro no teclado, outro no... Não, não é isso não, o ensaio da banda Garde é no sentido geral É eu estar no ônibus aqui agora e eu estou aqui com a revista de música, ou de teclado, ou de violão E aqui lendo, estudando, isso é o ensaio da banda Garde, entende? O ensaio da banda Garde, ela avisa no sentido geral Não é só obrigado a gente estar lá dentro do estúdio e ensaiando não Não, eu posso ensaiar agora em casa E o ensaio da banda Garde é todo dia, diariamente Agora os dias padrão é segunda, nove da manhã às onze E sexta-feira, de sete da noite às nove e onze Entendesse? Os dias padrão da banda Garde é segunda-feira, nove da manhã às onze E sexta-feira, sete da noite às vinte e onze E sexta-feira, sete da noite às vinte e onze